E ontem ver um trem desmantelado E o fato daquela traquitana é uma deus Foi lá que espiameis certa vez Ferida de ciúme e paixão cega Entrou no velho pátrio do Marquês Para uma ceia típica na beca Entrou no velho pátrio do Marquês Para uma ceia típica na adeca Noite alta que os heróis vá de Ramboia O Zé da Praça entrou o pés do Brilho Trouxe a Juliana Freire para a Tibóia E fizeram as passos pelo caminho Trouxe a Juliana Freire para a Tibóia E fizeram as passos pelo caminho Quantas cenas iguais de amor e fato E ciúme de sangue algumas delas Viveram no trem desmantelado Eu vi ontem na quinta em Odivela Viveram no trem desmantelado Eu vi ontem na quinta em Odivela Viveram no trem desmantelado Viveram no trem desmantelado